Fala pessoal, tudo bom com vocês? Coach Castiel aqui na área Pelo meu canal Mondolani TV Tenho o canal do Kuai, TikTok E no Youtube, estarei postando Em todos esses meus 3 canais Então gente, vamos falar aqui Sobre esse novo meta Que eu estou tentando botar esse boneco aqui no meta Para mim ele já é meta, mas vamos lá Vamos para o nosso segundo vídeo Aqui da série de 5 vídeos Do Gleimo na rota do atirador Isso mesmo, para quem não sabe Ele é tipo um mago de artilharia Então ele é DPS puro Tudo que o atirador faz, ele faz na TF também Então vamos lá para esse novo meta O Gleimo é um boneco meta Tanto que ele está no competitivo Ranqueada de Rael Também ele é meta Ele é um boneco forte Ele pode não ser muito picado Mas por que ele não é muito picado? Porque Beleza, na rota do meio Que é o certo de onde pegar ele Às vezes ele não está sendo tão forte Não está sendo tão forte Mas eu acho que não está sendo tão forte Porque principalmente jogando com aleatório é mais difícil O Gleimo é muito mais forte quando você tem um suporte grudado ali Se você tiver um Dory ali resetando sua Suprema Se você tiver um Ming ali bufando seu ataque Você tem um Gleimo Se você tiver um Ming ali bufando seu ataque O tempo todo O ataque, ataque, ataque Entendeu? Só ataque, 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 ataque Grudado ali em você Meu irmão Tu vai deletar todo mundo Se você tiver um Dory ali resetando sua Suprema Porra Tu vai deletar todo mundo do mesmo jeito Então E também tem o Gleimo também Quando dependendo do Mago que pegarem no seu Mid O cara que pegou uma Shao Kao Que é um bom Mid para combate com o Gleimo Dependendo do Mago que o Mid pegar O combo do Gleimo A possibilidade de você pegar mais Kill Mas a chance é muito maior Porque você vai poder combar com o Mago do Mid Entendeu? Mas tem desde que o cara pegue um Mago decente lá no Mid Então gente O Gamor Ele sozinho Não faz nada Não faz nada Ele sozinho Não vai O que é que o Suprema estava fazendo ali O Gamor Sozinho Ele não vai fazer muita coisa não Tá gente Então O bom dele mesmo O potencial máximo dele É quando você está combando com alguém Quando você comba com seus aliados Compreende de equipe Aí você vai sentir A potência que é esse boneco Quando bem combado com o seu time Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho Voltei aqui gente Tava dando esquerda no vaso Mas vocês não perderam nada não Passou acho que um minuto Alguns segundos só Ninguém Não matei ninguém Nem morri Não aconteceu nada Mas beleza Eu esqueci de Eu esqueci de tirar a visão Tirar a visão dos caras Vou botar só a visão aqui Só a visão que eu tenho Tá rolando treta lá em cima Vamos ali pro meio ali Nosso Mago tá lá em cima Vamos avançar a rota dele aqui Botar uma pressãozinha A Dajj tá A Dajj tá aqui A Dajj tá aqui Então vamos segurar a rota Do nosso mid aqui Até a F lá em cima Deu ruim pra eles Deu ruim pro nosso time Tá Pera aí Deu ruim pro nosso time mesmo? Um aliado foi abatido É meio equilibrado aí Dois pra cada lado Pelo que eu vi Deixa eu ver o que que tá acontecendo lá Os caras tão brigando por um Tão brigando por um javalizinho ali Nem vale a pena Os dragões Overlord e Tirano surgiram A proteção das torres caiu Acho que a chave caiu lá em cima Tô de olho aqui pra ver se ninguém tenta pegar flanco nessa moita ali Pra me pegar de surpresa Então não vou ficar de olho nas moitas Não deixar ninguém entrar nela assim sabe Tentar não deixar ninguém entrar nela assim que você não veja Vamos limpar o mid aqui rapidinho Rotacionar lá pra baixo Não sei se achei o que ela vai vir Agora foi pego aqui fora de posição né O nosso assassino Muito bem jogado Deu um cacete nele ali Erraquei metade da vida do dragão aqui Nosso assassino vai chegar e vai finalizar o dragão Tchau que ela deixou o assassino deles meadaço ali Ele vai ter que voltar a base Bom vou ajudar aqui no meio né O cara tá fazendo a minha avança na rota lá embaixo Ninguém na moita É sempre bom verificar a moita Principalmente essa do centro ali Que sempre tem nego ali ó Meu garoto se fosse a Suprema ele tinha morrido hein Peguei o assassino deles aqui Acho que ele tentou roubar o Blue né Tentou dar o ar desperto aqui Se lascou legal Meu amigo a Haddad Deixei a Haddad meadaço ali Deu sorte que não foi a Suprema Vou ajudar aqui ó Achei o Kelsa aí Vocês viram Vocês repararam que eu dei um Dei um stun ali no guerreiro dos cara Na Wien Por que? Eu fiz isso pra não deixar ele combar na Shao Kiao Se eu não faço isso a Shao Kiao ia levar um combo muito Provavelmente completo ali E bem provável que ia morrer Se eu não dou aquele stun ali A Shao Kiao provavelmente ia morrer tá Então gente fique esperto Não deixe seus aliados apoiar de graça não Sempre que puder ajuda eles Nosso assassino explodiu Explodiu o Ming ali debaixo da torre Eu também tô causando muita dança Deixei a Luar a minha daça O guerreiro dele chegou aqui ó Bem forte a TF Mas são 3 contra 1 Não vai fazer nada Deixei a Luar a minha daça Tanto é que ela saiu da TF Deixou o guerreiro deles sozinho Na verdade o guerreiro deles não era nem pra ter entrada A Luar já tinha saído e o guerreiro foi à toa Poxa Ihhh Nossa Se acha que ela Ihhh Não escapou a Darja A Darja gente é muito lerda Muito lerda mesmo A Darja ali se fosse um outro mago De repente tinha escapado vivo ainda Mas a Darja é muito lerda A Darja é um boneco lerdo demais Nossa senhora Nossa mano eu estourei Eu sempre estourei o guerreiro dos caras ali mano O cara não morreu por um hit O suporte podia ter forçado um pouquinho mais Dava pro suporte ir pra cima ali Dava uns ataques básicos Que um se o suporte tivesse forçado um pouquinho O cara tinha morrido lá Entendeu Nossa estourei o assassino dos caras aqui Tomei um stun ali mas Em compensação dei uma lapada nele Nossa Toma Tem que ser assim mano, tem que estourar o ativador deles A melhor forma de tu provar que teu pique dá certo é você Não deixar o ativador deles jogar Se você não deixando o ativador deles jogar Não deixando o ativador deles não jogar Você já está provando que o seu pique está dando certo É claro O jogo não é só isso Você tem que bater numa TF Quem você puder explodir Está ótimo O mais importante é você fazer valer o seu pique No meu caso aqui No meu caso não né Vocês tem que entender que o glamour de ativador Ele é mais forte do que na rota do meio Simplesmente por quê? Porque vocês vão ter dois magos Fortíssimos com bano Porque se o cara está no teu meio de pegar um mago forte Como o meu aqui pegou a Shell Cal Vocês vão ter dois magos fortíssimos Com bano Com bano horrores Vai ser difícil sair vivo se levar um combo nosso Entendeu? A Shell Cal ali Pô Foi pega ali desprevenida Pela Nakururu né E depois que pega já era É difícil escapar Ajudar o ator de olho nessa moita aqui Porque já estou ligado que eles vão subir por aqui A Nakururu está fazendo a Red Nossa senhora está fazendo ali o O Overlord O Dubu conseguiu escapar Os caras estão andando juntinho ali O time deles está andando juntinho ali Mas o centro é nosso Estamos dominando a moita aqui Entendeu? Dá talvez até para estragar a festa deles aqui Tirei muito dano de muita gente ali O dano em área da Shell Cal É ótimo Eu não preciso mirar sabe A Darcy tirou muito dano do suporte da Shell Cal Estourei o guerreiro deles aqui Que veio lutar Deu de cara com o assassino O assassino gentilmente fez a fronte Para me finalizar ele Aqui é a pressão total para cima deles aqui Empurrar eles para trás Para a gente levar essa torre aqui E ganhar mais espaço O atirador deles está corajoso né Levou uma lapada ali da Shell Cal Que quase que ele vai de base Se eu tivesse acertado um petalaco nele ali O atirador deles tinha morrido Nossa Nossa Eu teleportei para o lado errado Mas a minha play Mesmo 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 fadado Eu morri ali A minha play foi Foi perfeita Porque eu simplesmente Ajudei o Lubô A finalizar o cara Então eu não morri à toa Tá ligado? Fiz tudo o que eu podia E deu certo Morri Mas ajudei a levar ele junto O inimigo foi abatido E vale ressaltar aqui também Lembrar que esse Lubô Nosso time aqui Tá jogando muito Viu O Lubô e a Shell Cal O Lubô e a Shell Cal O Assassino Também tá jogando muito Então O time tá Vocês reparem Como Quando você comba Dois magos Com o Kamoku Mais algum mago E um suporte bem jogado A harmonia A harmonia do time A cooperação Os combos Fica muito forte Então você quebrar Essa estabilidade Não é tão simples não Vou tentar pegar esse Blue Aqui né Que vai me dar redução De recarga Já peguei O Luara tá moscando Aqui O atirador deles Vem aqui na cara E na coragem É porque o nosso suporte Não tem controle Se tivesse O cara tá fazendo Esse Overload Com o debuff Esse Overload Só não vai dar ruim Porque A gente tá com muita vantagem Sobre o time deles Se não Eles tinham vindo Contestar E eles iam conseguir Ficar de olho Nessa moita Aqui O red deles Nasceu Reparem na matinha O nosso assassino Pegou alguém aqui Então bora finalizar Olha o dano Olha o dano Que a Luara leva Nossa O assassino Dos caras Esse boneco na coroa é um boneco desgraçado, o cara, quando bem jogado essa praga, eles entram na TF e ainda conseguem sair vivo, porque é um dash para entrar e um dash para voltar Nossa senhora, olha isso gente Vocês viram? Olha a entrada que o do Buu deu cara, olha a entrada que o do Buu deu O Buu deu um controle de grupo ali, deu um controle de grupo poderosíssimo E eu só tive o trabalho de finalizar, eu dei umas lapadas ali neles, um morreu e o outro ficou miado Ó, deixei o atirador deles meado aqui ó, mas ele conseguiu me bater bastante ali, porque eu bati sozinho quase, praticamente né Mas se ele ficar moscando ele leva, ó, atirei mais da metade da vida dele ali, se ele moscar ele leva, é porque tá faltando a CF Schalkel ficar mais perto de mim, sabe Nossa torta interna está sendo atacada Ó, ó, ó a lapada, ó a lapada Se a Schalkel ficasse mais próximo de mim, assim, para destunar nos caras que eu tiro dano ou dar uma lecada Mano, todas essas vezes aqueles Schalkel ficaram miado aí, se a Schalkel desse um lec na cara deles, um lec, um leczinho na cara deles, eles morriam, tá ligado? É que a Schalkel tá... não tá ligada ainda no proceder, se a Schalkel ficasse mais perto de mim, eu teria... teria matado muito mais Nossa Schalkel aí, não tá sabendo aproveitar muito bem não, não tá sabendo aproveitar as oportunidades E se tivesse, já teria matado pelo menos uns 3 ou 4 vezes aí dos caras que eu deixo miado, é só ela simplesmente stunar os caras que eu acerto Ou acertar o lec na cara deles, que o nosso combo e o nosso dano é absurdo Tamo... tamo controlando aqui, ó, nosso time tá... controlando aqui a região desse dragão aqui pra não deixar o time dos caras fazer Nem deixar eles contestar, tá? Esse dragão aqui tem que ser nosso O jungle dos caras é muito esperto, chegou ali, ó, botou nosso jungle pra correr Mas a gente, eu principalmente, ó, tô pressionando o time deles ali pra não deixarem eles chegar aqui no dragão que a gente quer fazer E se a gente fazer esse dragão aqui, acabou o jogo pra eles, tá? O nosso dano, o meu dano principalmente, vai ser absurdo Se eu acertasse com o prêmio nos papel deles, é hitkill Um inimigo foi abatido Nossa torre interna está sendo atacada Acho que essa torre aqui vai cair Principalmente que o Lubu, ó, deletado Principalmente que o Lubu fez a gentileza de abrir caminho pra gente Nossa, tchau, tchau E aí ele correu o poder errado Dei um estudozinho nele ali E... Fui de base O assassino dos caras apareceu ali na velocidade da luz Fui de base, ainda consegui levar o assassino dele junto comigo Foi abatido E... GG A shell kill do nosso time acabou dando mole, né? Não aproveitou muitas oportunidades, né? Que teve É... Se a shell kill do nosso time tivesse jogado bem A gente teria ganhado mais facilmente Mas assim, o nosso time jogou muito, jogou muito, carregou demais O nosso assassino jogou muito também Abriu caminho pra gente matar os caras aí várias vezes O nosso suporte Jogou bem, não tão bem assim Porque eu achei que faltou ele ser um pouco mais agressivo Por exemplo O nosso suporte tinha que estar com a bota de... Bota de redução de controle Que o sumbin O sumbin se buiu do tanque E... O sumbin se... O sumbin tem que ajudar a abrir caminho também Muitas vezes Você tem que ir na frente Se precisa correr você bota na corrida, entendeu? O sumbin ele... Ele é bom pra abrir caminho Não assim... De abrir moito e tal Mas... Pra ir na frente muitas vezes É ir e voltar, sabe? Dar uma ameaçadinha O sumbin tanca, gente O sumbin tanca Ele só não tem controle de grupo Esse que é o mal dele, mas... Enfim... Por isso que é bom o sumbin ter a bota de redução de controle Que é pra você poder fugir Se não tiver a bota de redução de controle Você não vai conseguir abrir caminho pro time Nem fazer front Mas... É isso aí É... Mais uma play aqui, gente De... De... Como é de Cê, pra quem não sabe Pegar o gamou na rota do atirador E... Gente, na rota doim atirador É só início do jogo Depois que acaba o início do jogo Prevalece as TFs E o gamou quando começa as TFs Ele simplesmente explode os atiradores adversários, ta? É isso aí que você tem que dar na sua cabeça É isso aí, vamos Amanhã, deixa eu ver Hoje é que dia Não me lembro, não me lembro que dia Nossa, eu não lembro que dia é hoje, mas enfim Amanhã Eu vou estar Postando o vídeo 3 Dessa série aqui De Ganymo ADC Ganymo Atirador Não é atirador de verdade, mas Ganymo na Rota Inferior Valeu, até mais